Olha, nós acreditamos que ninguém consegue resolver todas as questões sozinho. Eu acho que essa união das pessoas, das entidades, da sociedade, discutindo um tema tão fundamental para a sociedade como a questão da violência, ela é fundamental no momento em que você chama todas as forças vivas e começa a discutir. Nós vimos aqui depoimento de dizer assim, olha, não adianta ter um policial em cada esquina, ou outro depoimento, a punição hoje no nosso país é muito branda. As pessoas acham que podem cometer porque elas vão sair logo em seguida. Então, eu acho que nós precisamos, sim, rever também as nossas leis e ver de que forma nós estamos tratando essas questões. Mas a sociedade precisa participar e precisa participar também, e alguns exemplos a gente trouxe aqui do Rio Grande do Sul, que é o cuidado com as pessoas também. É aquele cuidado, assim, com a criança desde o nascimento dela, no início da vida, porque tudo que se tem... Nós temos aqui o programa PIM, Primeira Infância Melhor, que já está em 250 municípios, que cuida desde o bebê, desde o nascimento, dos 0 aos 3 anos, orientando a mãe, os pais, de como cuidar dessa criança, porque tudo que ela receber de bom no início da vida, são as lembranças e as referências que elas vão ter para o resto da vida. Se uma criança for criada num ambiente violento, de agressão, vendo a mãe ser agredida, ela vai reproduzir este exemplo que ela tem em casa também depois na sociedade. Então, eu acredito muito nesse programa que vai cuidar lá do início da vida, que vai orientar, porque se a gente pegar o depoimento de jovens, quando já entraram em conflito com a lei, e eles vão realmente retratar essa questão da família, essa questão das agressividades que eles sofreram e que acabaram levando eles para essa situação. Então, nós temos aqui o PIN, Primeira Infância Melhor, junto com o Criança Feliz, tratando dessas questões, orientando, e isso, com certeza, vai trazer mudanças para a sociedade. Nós temos nas nossas escolas as Comissões Internas de Prevenção à Violência Escolar, que são comissões que se fazem dentro de cada escola, onde alunos, pais, professores, a sociedade que é convidada, discute, vê qual é a situação de cada escola e, a partir dessa situação, busca as suas soluções ou vai buscar as parcerias para as suas soluções. Nós temos, passando as CIPAVs hoje já, em quatro bairros considerados com maior índice de criminalidade, especialmente com jovens e de jovens, aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, já estamos com quatro centros da juventude em Porto Alegre, um em Alvorada e um em Viamão, que vão receber esse jovem a partir dos seus 15 anos, para que ele possa ter uma outra atividade, para que ele possa ser encaminhado para o trabalho, para que ele possa fazer um curso de capacitação, que ele possa ter lazer, que ele possa ter esporte, mas, enfim, que ele tenha oportunidades de se inserir na sociedade. Então, acho que são medidas preventivas, medidas que vão dar resultado, sim, não dão um resultado imediato, mas elas dão um resultado a longo prazo e a gente não vai conseguir mudar a sociedade por leis, simplesmente. Nós temos que mudar no comportamento das pessoas e é nisso que nós acreditamos e estamos trabalhando para isso.